Diferente do que a gente imagina, o carnaval no Brasil não tem origem africana, mas sim europeia, vindo direto da antiga Roma ou até antes, com os rituais egípcios, a deusa Ísis. Hoje, o carnaval é uma mistura de cores, músicas e danças, e da mesma forma, o próprio carnaval é uma mistura de culturas e heranças. Bora ver tudo isso nessa jornada pela história do carnaval, mas antes, já sabe, machadada carnavalesca no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora chegar a 100 mil foliões cavernescos. Nossa história vai para o passado, lá na Antiguidade, por volta do século XV a.C., quando as primeiras menções à deusa Ísis aparecem no Antigo Egito. Por lá, os egípcios já festejavam a deusa Ísis e ao boi Apis, com muita dança, música, comida e bebida. Os hebreus também tinham a sua versão dessa festa, chamada de Festa das Sortes. Até os gregos tinham as suas festas da loucura generalizada, com o nome bem simplório de bacanal, assim. Foram os gregos que inventaram os bacanais. Na verdade, a festa originalmente era para comemorar o deus Dionísio, grego. Mas os romanos, que sempre copiam tudo, mudaram o seu nome para Baco. Daí é que vem o nome Bacanal. Baco era o deus do vinho, e você deve imaginar o que acontecia nessas festas romanas. Tainha, vinho e muito sexo. Mas não só de Bacanal viviam os romanos. Eles tinham outras festas também, onde a música, a dança, a suruba e a bebida rolava solta. E falando de bebida, bora falar da escada hidroméis. O hidromel é uma bebida deliciosa dos deuses, um fermentado de mel, que pode ter frutas, ervas, especiarias e muito mais. Muito parecida com o vinho. O hidromel da escada é o melhor hidromel que eu já tomei. A proposta deles é incrível. Eles têm como objetivo trazer de volta receitas tradicionais, não só dos vikings e da Idade Média, mas também da Antiguidade. Você vai tomar uma bebida deliciosa e histórica. Então já corre lá no site deles, primeiro link aqui embaixo. E aproveita o cupom de 15% de desconto do Caverna. Voltando pro vídeo, os romanos, como eu falei, tinham o bacanal. Mas eles também tinham a Saturnália, que depois deu origem ao Natal. Vídeo da Saturnália virando Natal aqui. Eles tinham também a Lupercalia, que acontecia em fevereiro. E era uma festa do lobo pra garantir a fertilidade, proteger a cidade e espantar os maus espíritos. Bom, se era pra garantir a fertilidade, eu imagino que rolava solto. Eles tinham também o Navigium Isidis, ou o navio de Ísis, que era comemorado em homenagem à antiga deusa egípcia Ísis. E essa festa acontecia no dia 5 de março. Fevereiro, março, a gente tá chegando em algum lugar. E olha que interessante, nessa festa do navio de Ísis, os romanos faziam uma procissão. Eles iam tocando música, dançando, comendo e bebendo. E no meio da procissão ia um navio, um vagão, em homenagem à Ísis, como se fosse um carro alegórico decorado. Então, muitos acham que foi dessa festa que o nosso modelo de carnaval evoluiu. Porque parecia demais um bloquinho de carnaval, com um carro alegórico ou um trio elétrico no meio. Essa festa veio dos egípcios, passaram pelos romanos, e a gente vai ver aonde chegou. Só que o navio de Ísis foi proibido quando Roma adotou o catolicismo como religião oficial. Bom, ele não foi proibido, ele foi transformado. A origem da palavra carnaval ainda é incerta, mas muitos acham que ela vem do latim medieval, carnem levare ou carne levarium, que significa, literalmente, retirar a sua carne. Basicamente, a galera ir no açougue, pegar a carne pra encher a pança de churrasco, e aí depois aguentar o período da quaresma. E é exatamente por causa disso que o carnaval sempre vem 40 dias antes da Páscoa, porque os romanos católicos já jejuavam de carne e outras coisas por 40 dias. Mas antes eles queriam dar aquela abusadinha, né? Pra conseguir aguentar. Assim, os romanos pegaram aquela festa de carro alegórico, dança, música, comida e bebida, e agora transformaram ela no carnaval, que caía mais ou menos na mesma época. Lembra? O navio de Ísis era no dia 5 de março. Aliás, navio de Ísis é um ótimo nome pros bloquinhos de rua, fica aí a dica. E os romanos não faziam feio. O carnaval deles lá na cidade de Roma era esplendoroso, incrível. Tinha cachaça, comida, carro alegórico, um monte de decoração. Tanto que o carnaval teve um grande papel no desenvolvimento do teatro popular, já em Roma, das canções populares e das danças folclóricas. A igreja até tentou proibir essas festas pagãs, mas como não conseguiu, ela resolveu incorporar essa festa ao calendário cristão. Assim como fez com o Natal e um monte de outras coisas. Então, durante a Idade Média, a festa do carnaval continuou. E olha que engraçado, em muitos sermões e textos cristãos, a palavra navio é muito utilizada. Por exemplo, a nave da igreja, que é o salão principal, ou o navio de Maria, e assim por diante. Então, eles faziam procissões enormes, né, com santos e tudo mais. E lá tinha comida, bebida, danças e os carros alegóricos, os navios. E já que durante a quaresma não tinha festa, não tinha carne, não tinha leite, não tinha queijo, não tinha nada, não tinha comer nada, O povo aproveitava os dias antes da quaresma começar pra festejar. E cara, eles aproveitavam demais. O carnaval medieval durava do Natal até o início da quaresma. Mano, quase três meses de festança. E tá achando aí que não tinha feriado na Idade Média? Vê esse meu vídeo aqui, cara. Os caras tinham mais feriado que a gente, muito mais. Três meses de carnaval, a gente só tem o quê? Três dias? Nem isso. E a festa foi evoluindo ao longo do tempo, com fantasias, máscaras e alegorias cada vez mais extravagantes. Cara, você tem no Renascimento aquela festa de máscaras do carnaval na Itália, tá ligado? Vou deixar as fotos aí, você com certeza já viu isso. Mas beleza, Bruno. Como é que essa parada chegou no Brasil? O carnaval em Portugal ia do sábado gordo até a quarta-feira de cinzas. E na época não tinha nada a ver com aquele carnaval italiano que a gente falou, renascentista. O carnaval português era mó zoeira. Mano, bagulho era doido. Porque os portugueses faziam uma brincadeira de rua violenta, onde todo tipo de abuso e atrocidades eram cometidos. A galera fazia guerra de ovos, jogava resto de comida um nos outros, zoava as outras pessoas. Tinha até gente que jogava balde com água, muitas vezes suja, em quem passava embaixo da janela. E sim, esse balde podia ter urina e fezes. Então era um caos oficializado. O carnaval podia tudo. Tipo aquele filme Noite de Crime, tá ligado? É um dia que você pode fazer o que você quiser. Ou vários dias. E foi esse carnaval delicinha que desembarcou aqui no Brasil. No começo ele era chamado de entrudo, que significa entrada ou começo, que era pra simbolizar aí o começo, a entrada da quaresma. E no Brasil, o entrudo era praticado principalmente pelos escravos e por pessoas mais simples, que saiam pelas ruas com os seus rostos pintados, jogando coisas nas pessoas. Mesmo a brincadeira sendo violenta e ofensiva, isso era extremamente popular. Os ricos não participavam nessa época, ficando em suas casas, mas mesmo eles faziam o caos, porque eles ficavam em casa, e as moças jovens ficavam na janela jogando água em quem passava embaixo. E nem sempre era só água. Chegando no século XIX, o entrudo foi criminalizado no Rio de Janeiro, e a elite carioca passou a criar os seus próprios bailes de carnaval, dentro dos clubes e dos teatros. Assim fica a galera de fora e só os riquinhos fazendo ali a festa de boa. Nos entrudos não tinha música, era só zoeira, generalizada. Mas nos bailes de carnaval fica famoso a poca, que é uma dança e música popular austríaca. Guarda essa informação. Só que o povo também queria curtir, pô, só os caras tão lá fazendo festinha riquinho? A gente quer fazer a parada aqui. Então, vamos dar um jeitinho aí nessa proibição. Aí eles começaram a fazer os cordões ou ranchos, que eram festas populares, mas da área rural. Só que basicamente era uma simulação de procissão católica. Eles fingiam que tava fazendo uma procissão católica, mas na real era um intrudo de novo ali, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais pacífico. E agora, um pouco de música e dança. Uma curiosidade, nesses cordões a galera ainda tacava coisas umas nas outras, mas agora eram coisas mais cheirosas, como o limão de cheiro, que eram umas bolinhas de cera com água perfumada, e os famosos lanças perfumes, que depois virou, né? Você sabe o quê. E nessa procissão, que era meio mais ou menos procissão, não tinha uma música oficial. Cada um tocava o que queria, mas a galera começou a beber das fontes pocas ali da elite do império. E assim, nascem as marchinhas de carnaval. E o nome mais famoso desse estilo foi Chiquinha Gonzaga, com a música O Abre Alas. E do poca adaptado pelas massas, é que nasce o samba, em 1910, com a música pelo telefone de Dong Mauro de Almeida. Olha que demais. Só isso que avalia o seu like aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, a porra toda. Mas, mano, like e compartilha esse vídeo com a galera, vai me ajudar demais. Enquanto isso estava acontecendo no Rio, lá na Bahia, os primeiros afoxés, também conhecidos como candoblé de rua, surgiram na virada do século XIX para o XX, que tinha como objetivo relembrar as tradições culturais africanas. Por volta do mesmo período, o frevo passou a ser praticado no Recife, e o maracatu ganhou as ruas de Olinda. Assim, os bloquinhos de rua com marchinha de carnaval começaram a pipocar em todo o Brasil, cada lugar com o seu nome e o seu estilo. Na década de 1910, surgem os cursos, os bloquinhos da elite, que era basicamente um desfile de carros de luxo conversíveis, desfilando pela Avenida Central do Rio. Em 1920, a galera viu esses cursos e falou assim, mano, também quero fazer desfile aí. E, vindo dos cordões, surgem as primeiras escolas de samba. As primeiras foram a Deixa Falar, que depois virou a Estácio de Sá, e a Vai Como Pode, que depois virou a Portela. A primeira disputa de escolas aconteceu em 1929. Na década de 30, essas escolas de samba já estão competindo, só que durante a Era Vargas, elas tiveram que se formalizar, enfim, começaram a ter que pagar a taxa aí, e ter uma formalização. Mas nas ruas, as pessoas estão curtindo o carnaval como podem, com as marchinhas de rua se popularizando. A década de 30 foi a década das marchinhas de carnaval. O primeiro trio elétrico surge em 1950, na cidade de Salvador, quando os músicos Dodô e Osmar usaram um antigo caminhão pra tocar seus instrumentos na caçamba, em cima, e eles ainda usaram um amplificador com alto-falante. Pronto, agora a gente tem o primeiro trio elétrico, e os bloquinhos estão na rua. Só que não só de festa vive o carnaval. As comemorações se popularizaram tanto que o dinheiro começou a circular, e a galera queria participar dos lucros. Então, na década de 60, vários empresários começaram a investir nas escolas de samba e nas festas de carnaval. Principalmente a galera do jogo do bicho. E a prefeitura do Rio não ficou pra trás, não. Ela fez um espaço, colocando arquibancadas. Agora, se você quisesse ver as escolas de samba, você tinha que pagar pelos desfiles. E São Paulo seguiu o mesmo exemplo e também começou a cobrar. Em 1984, foi criada no Rio a Passarela do Samba, ou mais conhecido como sambódromo, durante o mandado de Leonel Brizola. Com o desenho arquitetônico de Oscar Niemeyer, esse sambódromo se tornou um dos principais símbolos do carnaval brasileiro. Só que isso só cresceu. O carnaval se tornou um dos períodos mais lucrativos pra várias cidades no Brasil, atraindo milhões de turistas todos os anos. Tanto que hoje, lá fora, infelizmente, o Brasil é mais conhecido pelo carnaval do que qualquer outra coisa. Quando, na verdade, deveria ser conhecido pelo nosso esforço e o nosso empreendedorismo. E um dos maiores empreendedores do Brasil foi o Barão de Mauá, que você pode saber tudo nesse meu vídeo aqui. Nos vemos na próxima, galera. Falou!